E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gato. O YouTube liberou as suas novas diretrizes sobre inteligência artificial e conteúdos gerados ou modificados por inteligência artificial. E nesse vídeo, a gente vai ler aqui juntos, para justamente nós entendermos o que é que pode fazer o seu canal possivelmente vir a ser banido ou tomar algum tipo de advertência ou algo do tipo. E, inclusive, no final desse vídeo, eu vou falar o que mais importa, que é se vai ser tirado da monetização, se vai afetar o alcance de alguma forma, o que vai acontecer com quem não seguir essas diretrizes. Então, tudo isso aqui vai estar mais para o final do vídeo também. Então, tem alguns cuidados que a gente vai ter que tomar a partir de agora com esse tipo de conteúdo. Tá certo? Então, vamos começar a ler aqui as novas diretrizes. Eles colocaram bem aqui com esse título, Divulgar a utilização de conteúdo alterado ou sintético. Então, vocês podem ver, eu estou aqui no site oficial do Google, que é a ajuda. Eu vou deixar o link dessa página de ajuda na descrição do vídeo. E aí, vamos ler aqui. Então, incentivamos os criadores a usarem ferramentas de edição ou geração de conteúdo de forma inovadora e responsável. Só que, ao mesmo tempo, reconhecemos que os visitantes querem saber se o que estão a ver ou ouvir é real. Para manter os visitantes informados sobre o conteúdo que estão a ver, exigimos que os criadores incluam divulgações se o conteúdo parecer realista, mas tiver sido significamente alterado ou gerado de forma sintética. Então, uma palavra muito importante aqui é o realista. Então, eu tenho visto que a principal preocupação aqui do YouTube é sobre essa questão de fake news, de as pessoas criarem vídeos aqui realistas que as pessoas podem pensar que trata-se da verdade mesmo, de fatos que aconteceram, só que, na verdade, foram ali manipulados ou criados com inteligência artificial. Então, o que eles botaram aqui? Os criadores têm que incluir divulgações quando o conteúdo faz com que uma pessoa real pareça dizer ou fazer algo que nunca fez. Então, se você colocar aqui um deepfake de alguém com um lip sync, com uma voz colunada dessa pessoa falando algo que ela não falou, você tem que fazer. Então, por exemplo, você fazer aquelas músicas cover com inteligência artificial, de certa forma, entra, se enquadra nisso. Embora você não esteja colocando necessariamente a pessoa lá cantando, você está usando a voz dela e, normalmente, quem faz esse canal de cover usa o nome da pessoa também. Elas colocam lá Frank Sinatra cantando Umbrella, da Rihanna. E aí você tem que dizer, pô, eu estou colocando aqui a voz do Frank Sinatra para cantar uma música que ele nunca cantou. Então, eu tenho que dizer que isso ali foi feito com inteligência artificial. Óbvio que, no caso dele, é mais óbvio, mas tem outros casos aí que não. Que vocês estão pegando vários artistas aí que estão vivos, que estão atuando e tal, e colocando, cantando a música de outras pessoas. E aí isso se enquadra nessa questão de você estar usando ali a voz da pessoa, ou de uma pessoa real, é que não cantou aquilo e que pode gerar confusão em outras pessoas. Ou então, se você pega um vídeo de um político, de alguma celebridade, ou qualquer pessoa real, que ela estava falando alguma outra coisa, e você vai lá e usa uma voz colunada dessa pessoa e uma ferramenta de lip sync para fazer a boca dela se mexer falando outra coisa, você também tem que dizer que aquilo foi feito com inteligência artificial. Já já eu vou mostrar para vocês aqui como a gente fala isso. Altera filmagens de um evento ou um local real. Então você, de repente, tem ali um evento que aconteceu, uma posse eleitoral, sei lá, qualquer coisa real que aconteceu, e você altera isso com inteligência artificial. Para quem não sabe, a gente já tem ferramentas hoje, que você pega um vídeo real, você pinta uma parte daquele vídeo e diz para ela alterar aquela parte do vídeo com alguma outra coisa. Então ela pode substituir uma pessoa por um cachorro, por exemplo, andando na rua. Então tem várias outras coisas muito mais nocivas do que esse exemplo que eu falei para você. Mas então você estaria pegando um vídeo real e adulterando ele, editando ele com inteligência artificial de forma realista. Então você também precisa informar isso. E gera uma cena realista que nunca aconteceu na realidade. Então, por exemplo, eu creio que eles dão exemplos aqui também. Mas, sei lá, está tendo guerra em algum lugar. Aí você gera uma imagem realista de uma explosão numa escola, sabe? E aí vai lá e fala, olha, aconteceu uma explosão numa escola, lá naquele lugar que está tendo guerra. Então você justamente vai ter que obrigatoriamente informar que aquilo foi feito com inteligência artificial. Porque aí o YouTube vai colocar uma etiqueta naquele vídeo dizendo que não se trata de realidade. Trata-se de situações, de cenas que foram editadas, adulteradas. Então isso pode incluir conteúdo total ou parcialmente alterado ou produzido com ferramentas de edição, áudio, vídeo ou imagem. Então pega todas as mídias. E aí a definição de conteúdo alterado está disponível para os criadores que usam o YouTube Studio no computador e queiram divulgar que o conteúdo foi significativamente alterado. Depois que o criador selecionar esse campo e carregar o conteúdo, é apresentada uma etiqueta na descrição expandida do vídeo. Por agora, essa etiqueta é apresentada aos visitantes que usam o YouTube num telemóvel ou tablet, mas vai ser apresentada num outro dispositivo no futuro. Então, atualmente, se os criadores produzirem um vídeo curto, com um dos efeitos de inteligência artificial, como a faixa do desejo e tal, não são necessários espaços adicionais. Então as ferramentas nativas do YouTube, ele já divulga automaticamente, porque ele sabe que nesse caso foram usadas as ferramentas dele. Agora, se você usar ferramentas que não são da edição nativa do YouTube, você vai ter que usar. E aí eles estão dando aqui o principal, exemplos de conteúdos alterados ou sintéticos. A lista inclui exemplos de conteúdo, entre o conteúdo alterado e pode-se incluir conteúdo total, parcialmente alterado, é necessário incluir divulgações. Então estão aqui os exemplos. Os criadores não têm de incluir divulgações para aplicação de filtro de beleza. Então você só aplicou ali um filtro que deixa a pele da pessoa mais bonita, sei lá, você não precisa falar disso. Geração ou expansão sintética de um pano de fundo para simular um carro em movimento. Então, também não, tá? Então a pessoa está ali no carro dirigindo, colocou como se fosse um chroma key ali do carro se movendo, e você só deixou a cena ali um pouco mais dinâmica, às vezes você está usando isso num vídeo ali de uma história que você está contando, então não precisa. Usar efeitos para melhorar um áudio gravado, mas sem mudar esse áudio. Então a própria Adobe tem as ferramentas lá, o Adobe Podcast, que você consegue pegar um áudio horrível que foi gravado na feira e fazer parecer que foi gravado dentro de um estúdio de podcast. Então você pode usar também. E usar a animação de um míssil gerada pela inteligência artificial em um vídeo. Então uma animação aparentemente de um míssil ali que está voando num vídeo aleatório, eles não considerariam isso, como sendo algo nocivo que você precisa divulgar. E eu até aproveito aqui nessa parte dos usos bons, dos que podem ser feitos, para convidar vocês a conhecer a minha comunidade de treinamentos em inteligência artificial profissionais do futuro, porque, como eu já falei aqui, para os usos bons, os usos lícitos dessas ferramentas, elas melhoram muito a sua produtividade, você consegue ganhar dinheiro com elas, então é muito importante qualquer profissional de conhecer. Então eu coloquei aqui várias ferramentas na parte, por exemplo, chat GPT, curso completo, que gera certificado de conclusão, ferramenta de imagem, de vídeo, de produtividade, para você fazer canal que você não precisa aparecer, chatbot personalizado e agentes, então tem lives semanais, então tem todo tipo de ferramenta para você aumentar a sua produtividade e conseguir usar da melhor forma possível para você ganhar dinheiro e produtividade com elas. Hoje já tem mais de 50 aulas aqui na ferramenta, na plataforma, tem grupo de WhatsApp, live semanal, e tem até o fórum aqui ao lado que vocês podem interagir com outros assinantes sobre vários temas, então é uma comunidade bem completa para você que quer ter outras pessoas para conversar de inteligência artificial, se mantém formado e capacitado das principais ferramentas por uma mensalidade que custa o valor de uma pizza R$ 79,90 por mês e você cancela quando quiser. Então, se quiser experimentar, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora, voltando à parte nociva, o que você tem que dizer, o que eles consideram que isso pode gerar essa desinformação nas pessoas, é geração ou alteração digital de conteúdo para substituir a cara de um indivíduo pela cara do outro. Acho que está em português de Portugal aqui, por isso que está, na verdade, fala rosto, então se você pegar um determinado político com alguma pessoa falando algo e você colocar o rosto de uma outra pessoa, aí você pode estar gerando uma desinformação, as pessoas vão acreditar que aquela outra pessoa esteve fazendo ou falando aquilo e ela não estava. Então, isso aqui você obrigatoriamente tem que avisar. alteração digital de uma cena famosa de perseguição a um carro de modo a incluir uma celebridade que não participou do filme original. Então, aí você está adulterando pessoas, não apenas um objeto ali da cena. E aí, nesse caso, você tem que informar também. Simulação de áudio para fazer parecer que um profissional médico deu conselhos que, na verdade, não deu. Então, aí é uma outra coisa que precisa. Então, notem que fica até um pouco ambíguo algumas coisas, mas tentem levar pelo lado da desinformação. Então, qualquer coisa que possa fazer as pessoas acreditarem em uma informação ali que não é correta, que foi usada normalmente com segundas intenções na maioria dos casos, você é obrigado a informar. Para não deixar dúvidas naquela pessoa de que aquilo foi errado. Então, alguém resolve fazer uma sátira. Resolveram pegar, sei lá, um político ali que estava falando sobre alguma coisa da economia e botar como se estivesse com raiva, xingando todo mundo. De repente, era uma brincadeira. O cara achou engraçado fazer aquilo. Mas se ele não disser que aquilo foi feito com inteligência artificial, pode acabar enganando, levando pessoas a acreditar que aquela pessoa realmente falou aquilo e divulgarem nos grupos de WhatsApp. Nossa, olha o que o cara falou e tal. Então, o YouTube obriga que você diga que aquilo foi feito com inteligência artificial para que fique muito fácil saber que, na verdade, a pessoa não falou aquilo. Representação realista de um míssil disparado contra uma cidade real. Vocês entendem o poder dessas ferramentas aqui da desinformação nesse caso? Pô, você está tendo uma guerra às vezes, tá? E aí, já está naquele clima ali super tenso. Aí alguém vai e gera um vídeo realista dizendo que um país bombardeou a escola de crianças de um outro país. Cara, isso pode gerar um ódio em massa na população porque eles não sabem que aquilo não é verdade. Isso vai em grupo de WhatsApp, vai no Twitter, muita gente, inclusive jornalistas, muitas vezes, divulgam conteúdo que eles não procuraram de fato, né? Naquela ânsia de ser o primeiro, entendeu? A divulgar para ganhar clique, ganhar notoriedade, as pessoas, às vezes, não fazem a pesquisa que elas deveriam. E elas vão lá e divulgam aquele conteúdo. E se isso acontecer, pode ter consequências catastróficas, tá? Até você mostrar que o nariz de porco não é tomado, o estrago já foi feito. Então, obrigatoriamente, isso tem que ser avisado também. Então, eles dão vários outros exemplos aqui, ó, que as pessoas não precisam conteúdo irrealista, tá? Então, cara, alguém andando num unicórnio na área da fantasia, ou então, por exemplo, sei lá, uma animação, estilo mangá, ou qualquer outro estilo da Pixar 3D, aí não, aí tá óbvio, é uma animação, é uma historinha infantil, então, você não precisa necessariamente dizer que foi feito inteligência artificial. Fundo verde usado para representar uma pessoa a flutuar no espaço, também não. Ajuste de cor, iluminação, assistência na produção para criar ou melhorar o esboço, o roteiro, tá? Português de Portugal, porque o roteiro em Portugal é guião, tá? Então, aqui tá português de Portugal, tá? Então, para melhorar roteiros, tudo mais, não precisa, legenda, não precisa, melhoria de direcionamento, correção, não precisa, geração de ideias, também não, tá? Então, normalmente, esse tipo de coisa aí, e eles falaram aqui, não é, não são tudo que eles colocaram aqui, tá? Ele falou que tem mais, mais itens, mas só para dar, eles mesmo não fizeram uma regra ainda que tá tão rígida assim, então, eu acho que vai muito ainda da gente pegar os exemplos que eles já colocaram aqui, mas também a gente usa o nosso bom senso, é principalmente coisa realista que pode enganar pessoas, principalmente quando você coloca outras pessoas na jogada, né? Substitui rosto, usa voz clonada, entendeu? Faz cenas ali que podem confundir as pessoas, tudo isso tem que ser avisado. Agora, se você tá fazendo uma historinha de ficção, sei lá, alguma coisa assim que não tem nada a ver com o mundo real e tal, aí, na maioria dos casos, você vai acabar não precisando usar. Ó, aí outros exemplos que tem que colocar, geração sintética de música, tá? Incluindo música criada através do Creator Music, que eu acho que é a ferramenta deles, então, usou música sintética, você tem que dizer que foi inteligência artificial. Clonagem de voz, inteligência artificial, tá? Ou de outra pessoa pra usar na narração. Então, ó, narrações, na teoria, você tem que colocar aqui, independentemente se não for clonagem, se for outras vozes, pelo que deu a entender que fica ambíguo, você deveria falar que é inteligência artificial. Geração de filmagens sintéticas de um local real, como um vídeo de um surfista de Maui no Maui pra um vídeo promocional de viagens. Aí sim, porque às vezes o que acontece, uma pessoa pode querer comprar uma passagem pra aquele local baseando-se num vídeo que não é a realidade, tá? Você coloca ali que o lugar tem uma praia paradisíaca e tudo mais, só que na verdade não, né? Porque você criou aquela imagem com inteligência artificial e você tem que informar as pessoas daquilo lá, tá? Pra não chegar lá e ter aquela expectativa realidade. Geração sintética de um vídeo realista de uma partida de tênis entre dois jogadores profissionais reais. Tem que avisar. Representação de alguém a dar conselhos que não deu. Então, de novo, aquilo que eu falei pra vocês. Alteração digital de áudio pra fazer parecer que um cantor popular cantou mal numa atuação ao vivo. Representação realista de um tornado ou eventos meteorológicos que não ocorreram em uma cidade real. Representação de funcionários de hospital a recusarem doentes ou feridos. Representação de figura pública roubar algo que não roubou ou admitir que roubou algo quando, na verdade, nunca admitiu, tá vendo? Então, de novo, essa questão da desinformação. E representação de uma pessoa real a ser detida ou presa, tá? E, de novo, não é exaustivo. Tem vários outros exemplos além disso. E onde é que a gente inclui isso, tá? Então, você vai lá no YouTube Studio e vai ter, na seção detalhes em conteúdo alterado, selecione sim pra responder as perguntas de divulgação, tá? Então, você vai dizer, ó, vai ter as três perguntas aqui. Algum dos conteúdos, alguma desses itens descreve o seu conteúdo, aí tem, ó, faz uma pessoa real aparecer falar ou fazer algo que ela não disse ou fez. Tá, então, se sim, você tem que marcar que sim. É, altera a filmagem de algum evento real ou algum local real. Caso sim, também tem que falar. É, gera uma cena realista que realmente não aconteceu. Caso sim, você tem que dizer que sim também, tá? Então, a princípio são essas três coisas. E se no seu vídeo tem, diga que sim, tá? E aí, o que acontece depois dos criadores incluírem divulgação? Os seus criadores selecionaram a opção sim. É, adicionamos uma etiqueta no campo da descrição do vídeo. Por agora, essas etiquetas são apresentadas aos visitantes que estão a ver o YouTube no dispositivo móvel ou tablet. Então, tá aqui, ó, como esse conteúdo foi feito, aí tá dizendo aqui, ó, alterado ou conteúdo sintético. Tá? A gente só coloca aqui de uma forma bem discreta até essa etiqueta. Agora, se for sensível, ó, é muito importante informações oportunas de alta qualidade sobre eleições, conflitos atuais, desate e tudo mais. Esse tipo de informação pode afetar significativamente o bem-estar, o segurança financeiro e tudo mais. Em conteúdo sobre tópicos sensíveis como esse, pode ser apresentada uma etiqueta mais proeminente, ó. No meio do vídeo, aí fica uma etiquetona lá dizendo que foi um conteúdo sintético ou alterado. Tá? Pra pessoa que tá vendo o vídeo, já bate o olho ali, já sabe que aquele vídeo foi criado com IA. Tá? Outros impactos não limita o público. Então, eu acho que essa era uma das coisas mais importantes que vocês queriam saber, né? Se isso deve fazer seu vídeo flopar e ir pra menos pessoas e tal. Não. Eles querem simplesmente informar. Você pode ainda continuar fazendo o vídeo que você quiser, desde que você diga o que tá acontecendo lá, que você não engane, ó. Inclusive, não afeta a monetização. Agora, se você não divulgar, aí sim, ó, os visitantes podem achar que um determinado vídeo é real, quando na realidade foi significativamente alterado e tudo mais, o que é enganador. Em alguns casos, o YouTube pode tomar medidas pra reduzir o risco de danos, aplicando proativamente uma etiqueta que criadores não conseguem remover. E os criadores que optarem de forma consistente por não divulgar podem estar sujeitos a penalização por parte do YouTube, incluindo a remoção de conteúdo ou suspensão do respectivo canal do programa de parceiros. Então, é uma questão de reincidência. Eles ainda estão numa etapa educativa. Se você não colocar uma vez, eles podem te ajudar. Aí, se você continuar não colocando, aí sim, eles podem te punir, te tirar do programa de monetização, reduzir o alcance do teu vídeo e tudo mais. Então, pessoal, confiem, né? Não tem problema aparentemente nessa questão da monetização, na questão ali de alcance do vídeo. Então, é mais uma questão de informação mesmo. Até porque, se o YouTube começa a fazer isso, a gente sabe que a inteligência artificial é o futuro, que ela vai estar presente quase que em 90% dos conteúdos futuros, seja pra edição, pra melhoria, ou até pra criação, realmente. Então, eles, como a maior plataforma de vídeo do mundo, não vão querer ficar fora dessa porque eles foram muito rígidos, ou porque eles estão prejudicando quem usa. então eles estão só numa fase realmente educativa pra evitar que os usuários sejam enganados com esse tipo de cena. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem aprender a usar essas ferramentas do jeito bom pra ganhar dinheiro de forma alícita, honesta, de forma positiva, aumentar sua produtividade, conheçam minha comunidade lá no link da descrição e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Curtam esse vídeo e me sigam pra mais novidades de inteligência artificial. tchau.